E depois de mais de um mês sem vídeo de quiz aqui no canal, até porque eu precisava descansar a minha imagem Tamo de volta aqui hoje com dois quizzes muito legais de Disney, então bora lá Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, chegou a hora de voltar a passar vergonha aqui ou não, né? Vamos ver, o primeiro quiz ele é muito legal para a gente saber opiniões populares e impopulares Sobre filmes na versão animada e na versão live action, para a gente ver o que as pessoas acham Para ver se a minha opinião é popular ou não, e aí você vai jogando aí junto comigo Os quizzes, os dois estão aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para vocês jogarem lá no BuzzFeed Que vocês sabem que é traiçoeiro nesses quizzes Então bora lá primeiro saber aqui ó Estas produções são melhores na versão animada ou na versão live action? Então vamos descobrir Vamos começar a achar de cara com Scooby-Doo, versão animada ou versão live action? Acho que não tem como não escolher a versão animada Deixa eu pegar aqui o meu Scooby, olha ele aqui, todo bonitinho Ele concorda comigo, né Scooby? Você concorda comigo, né? Que a sua versão de desenho é muito melhor que a versão live action Pelo menos a versão live action que a gente conhece até hoje, que é essa daqui do desenho Da imagem Então 67% das pessoas concordam comigo, 33% estão muito loucas e acho que a versão live action é melhor Mas tudo bem Agora 101 Dálmatas, temos a versão animada e temos a versão live action Eu não tenho como não escolher o desenho, né? Muito melhor, olha aí, 75% das pessoas contra 25% das pessoas Mas a maioria esmagadora concorda comigo E assim, né? Vamos ser bem justo Ano que vem vem aí o live action da Cruella Que era pra sair em dezembro desse ano e vai ficar pro ano que vem E assim, faz tempo que eu não assisto esse desenho Eu quero reassistir Eu adorava assistir quando eu era criança E eu quero retomar isso daí Até pra estar com a história da Cruella meio que fresca na cabeça Porque faz muito tempo que eu não vejo nada sobre isso Deixa eu guardar o Scooby aqui de volta, colocar no meu cenário E é isso aí, vamos lá Cinderela Olha, é difícil pra mim, sabe por quê? Eu não sou nenhum grande fã de Cinderela Mas eu não tenho como escolher agora outra opção que não a animação Porque a live action eu também não gosto muito Da animação da Malévola eu gosto Mas da Cinderela não Então vamos de animação clássica Vamos agora ver aqui Aladdin, puxa, é uma decisão difícil Deve ser a mais difícil aqui de eu tomar Porque assim Eu sou muito fã dos dois Eu adorei o live action Mas eu acho que A memória afetiva infantil De quando eu era criança Ainda fala um pouco mais forte da animação Que é assim Uma das ou a melhor animação que eu já assisti até hoje E o live action também é o melhor live action da Disney até hoje também Então é uma opção complicada de eu fazer Mas eu vou na animação 61% contra 39% Eu achei que seria um pouco mais disputado Mas tá bom Tá bom, vamos lá Uns 20% aí de diferença Tá bom Qual versão de Death Note você gosta mais? A versão animada ou a versão live action? Vocês vão me chamar talvez de ignorante? Talvez, mas eu não conheço Então eu vou me abster Não posso votar numa coisa que eu não conheço E vamos ver o que as pessoas acham Dá pra ver o resultado aqui Maioria esmagadora 84% contra 16% Vai na versão animada Então Vou confiar Dumbo Olha, é uma decisão difícil também Porque assim, eu não gosto de Dumbo Eu não gostei da versão animada Eu não gostei do live action Mas Live action Pra hoje em dia É mais forte Do que a animação Então eu vou no live action Acho que pela primeira vez aqui, né? Vamos ver Nossa 80% das pessoas Ainda preferem a versão animada Tudo bem Tudo bem Opiniões são opiniões A minha opinião nesse caso É impopular Mas Tudo bem Só a primeira vez A primeira vez que eu perco aqui, né? Da opinião das pessoas Então Tudo bem Alice Nossa, cara O live action Assim, eu não gosto De nenhum deles Então Versão animada Sem pensar duas vezes Caramba O mais disputado De todos 51% Pra animação 49% Pro live action Pode ser que quando você for fazer Aí na sua casa Já esteja Talvez o live action Tenha passado Mais Disputadíssimo Mas eu Fui na opinião Mais popular De qual Mogli Você gosta mais? Bom Mas aí eles estão falando Aqui na imagem A gente tem esse Mogli Da Netflix Mas Se a gente for falar Do Mogli Da Do live action Da Disney Aí eu gosto mais Então A gente vai tomar Em consideração A foto Se for levar Em consideração A foto Eu vou votar Na animação E 74% Estão comigo Mas Se for Live action Da Disney Eu gosto mais Do live action Da Disney Tá? Tô deixando aqui Claríssimo Pra vocês A minha opinião Tá bom? Qual versão de A Bela e a Féria É melhor? Eu gosto Muito 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 Da live action Vamos ver E aí Eu perdi Eu imaginava Que eu fosse perder 64% das pessoas Ainda preferem A versão animada Clássica Que é linda Maravilhosa Mas o live action Eu sou apaixonado Também Pra mim O segundo Ou o terceiro Melhor da Disney Atrás de Aladdin Ali junto Acho que com Rei Leão Enfim Não é esse O assunto aqui E em último Em último lugar Não Aqui em última Opção Peter Pan Então nós temos A versão animada E a versão live action Inclusive Vou fazer uma propaganda Aqui Porque essa versão Live action Não é a versão Da Disney Igual A animação Que é da Disney A versão live action Assim como Várias outras versões Live action De filmes da Disney Vem por aí ainda Você confere Nesse vídeo aqui Que tá aparecendo Aqui em cima Você clica Assiste Depois que terminar Esse vídeo aqui É claro Desse quiz E Peter Pan Tá entre esses filmes Que vai receber Uma versão live action E eu tô animadíssimo Mas Eu gosto muito Desse live action Mas eu não tenho Como não votar Na animação Então vamos na animação Aqui galera 64% Contra 36% A animação Tá na frente também Acho que eu só perdi em dois Na Bela e a Fera E no Dumbo Nos outros Eu tô com a galera Né Então é isso gente E vocês Tão com a galera Na opinião Concordam comigo Como é que tá Bom Já vamos agora então Pro próximo quiz Nesse quiz aqui ó Falando de A Dama e o Vagabundo Ou da Mulan Da Mulan Será Bom Não sei Mas olha gente Eu tenho dois minutos Pra escrever O nome De pelo menos Seis Né Sete De pelo menos Sete remakes Então Live actions Da Disney Mas são 14 Então a partir do momento Que eu escrever o primeiro Vai tá valendo o tempo Tá bom Vocês Vão me ajudando aí Vão passando Energia positiva Pra eu tentar lembrar Esses 14 Eu até já fiz um vídeo Aqui no canal Desses 14 filmes Mas vamos ver Se eu vou lembrar agora Sem cola De verdade mesmo Eu não colei Eu não tô colando aqui Tá Vamos ver a memória Então bora lá Me desejem sorte A Ladinha é o primeiro É A Bela E a Fera A Dama e o Vagabundo Mulan Alice Vale não Então tem que ser Alice No País Das Maravilhas Boa É Acho que vale também 101 Dálmatas E 102 Dálmatas Não? Caramba Não vale 102 Dálmatas Tá bom É Mogli Será que vale Mais ao Mogli? Valeu É Ai meu Deus Rei Leão Parece fácil Isso aqui gente Mas é É isso aí mesmo É O que mais? Caramba É Christopher Christopher Robin Como escreve isso? Christopher Robin Não valeu? Vou colocar Poo então Não vale Poo? Christopher Robin E em um Em um Reencontro Inesquecível Não Caramba Malévola Malévola Cinderela 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 Malévola Vale também? Malévola Boa É Faltam 4 25 segundos Meu Deus do céu É É Não consigo lembrar Não consigo lembrar mais Aladdin Rei Leão Que mais que teve recentemente? Dumbo Dumbo É Que mais? Que mais? Ano passado tiveram vários Que mais gente? Socorro 7 segundos Ai Acabou 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 Eu esqueci de Alice através do Ah 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 não Ah não Não gente Pera aí Pera aí Pera aí Ó Você esqueceu de Alice através do Espelho Beleza Eu botei o primeiro Alice Mas eu pensei que o segundo não valesse Até que é quando coloquei Malévola Eu achei que não valesse Porque era Remake E não existe Porque Remake é Refazer E não tem como você refazer uma coisa que não existe Então eu botei Malévola na dúvida E aí tem Malévola Dona do Mal também Que aí realmente tudo bem E Christopher Robin Um Reencontro Inesquecível Só que eu escrevi errado E aí ele não Ele não Não validou Mas eu botei isso aí Então Olha Em minha defesa Eu acho que eu acertei tudo Tá bom E aí você já começa É Todo Todo vídeo de quiz Ele começa choradeira Todo post de quiz Ele diz que ele tá sendo roubado Mas eu estou sendo Prejudicado De alguma forma Mas ó Eu não esqueci totalmente De Alice Eu não esqueci totalmente De Malévola E o Christopher Robin Eu tentei escrever Mas não foi Então vocês me ajudem aí Por favor Tá bom É isso Né 11 de 14 Quase acertei os 14 Aliás 12 vai 12 Porque Christopher Robin eu coloquei Tá bom Os outros dois Beleza Beleza Passou batido Mas Christopher Robin Vocês estão de prova Eu tentei colocar E não foi Tá bom Tamo junto galera Esse foi o vídeo de hoje De hoje Deixa aqui o seu like Se inscreve no canal E aciona o sininho Também Tamo combinado Porque né Passo aqui vergonha Fico aqui reclamando Mas se você não der o like Não tem graça Tá bom Compartilha com mais gente Pra mais gente Dar risada E os quiz estão aqui embaixo Pra você jogar Se você quiser Tá bom Tamo junto Um grande abraço a todos E tchau